Olá queridos Anacata, aproveitando peço pra vocês se inscrevam no meu canal, dá um joinha, compartilha os vídeos pra nos ajudar Gente, vocês estão vendo aí a manobra do STF juntamente com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolume para eternizá-los? E nós não vamos fazer nada, nadinha! Acabou? O povo cansou de manifestar, de sair às ruas? Era isso mesmo que eles queriam, é, nos prender em casa, te segurar em casa, pra você não sair, pra você não se manifestar a favor do governo Bolsonaro É isso mesmo, Davi Alcolume, quero dizer pra você, meu filho, que nós estamos juntos com Bolsonaro, tá? Nós estamos com o presidente ainda assim, tá bom? E vocês, fazendo de tudo pra ficarem eternos aí, vocês são Deus, né? STF? Vocês são Deus, né? Vocês são Deus, né? É você que decide sobre a minha vida Eu não posso mais decidir sobre a minha vida, somente vocês Está nas suas mãos a minha vida, não é verdade, Deus? O Brasil está na mão de vocês, não é Deus? Deus, Deus das trevas, é o que vocês são Tentando calar o brasileiro, guspindo na Constituição Pra quê? Para o seu bel prazer Gospe na Constituição, rasga a Constituição E não tem um senador Esse senado aí que poderia estar trabalhando em favor dos brasileiros São os primeiros a estar junto com eles, não é verdade? Porque esse caso, cutucar o STF, vocês são cutucados também, não é verdade? Cambada de corrupto, o dia de vocês está chegando, está chegando Matastar, né?